Eu fiquei organizado, caramba, esse apreensador falando desse crime bárbaro, com sorriso, com olhos de medo, que triste. Ele não está sentindo a família que acabou perdendo o filho pelo crime bárbaro. O apreensador não mostrou, não esboçou nenhum sentimento de compaixão, os olhos não ficaram marejados, mas ele falou a notícia, ele apresentou a notícia. Porém, sem nenhum envolvimento, infelizmente, em algumas famílias, é dessa forma que eu posso, a família fala da palavra de Deus. Fala, mas sem um envolvimento, sem vivência. A palavra de Deus, ela pode ter sido ministrada, porém, a família, os pais, não estão vivendo aquilo que eles estão falando. E certamente o filho, ele pode ter a mesma sensação de contínua, quando estava assistindo aquela reportagem. A notícia foi falada, eu fiquei emocionado e eu olhei o sorriso do apresentador. Eu fiquei muito aborrecido e eu acabei inspirando o tempo, eu não quero mais assistir esse programa. Peça. Muitas vezes os filhos fazem isso, olha, meu pai falou, poderia fazer dessa forma, mas ele não faz, certamente, então, não é uma coisa de que eu vou, ah, eu quero isso para mim. É um desafio, é um compromisso, uma responsabilidade, andando pelo caminho, a cada momento, precisamos mostrar o amor do Senhor. A misericórdia é o amor de Deus. Ela deve ser presente em todas as nossas atitudes, em todas as nossas atitudes. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade. O Senhor, Ele nos chama. Para que nós, pais, mães, possamos agir nessa vontade. Para que nós, pais, possamos agir nessa vontade. Nós, pais, não desviar a Deus. Nessa maneira, nós estamos bem desafiados a ensinar os nossos filhos. Infelizmente, nós sabemos, em alguns momentos, nesse percurso, o filho, ele, calma, escorregado, pisa na cola, ele não segue efetivamente o que nós estamos, o que nós falamos. Porém, a Bíblia, é claro, dizia que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos viver, precisamos mostrar, precisamos apresentar a palavra do Senhor. E mesmo que hoje Nosso filho, nossa filha Nosso neto Não está seguindo a palavra do Senhor Nós não podemos parar De apresentar As boas novas Nós não podemos deixar De falar, de contar As maravilhas que o Senhor tem operado A palavra do Senhor não pode fazer Nós precisamos ter Essa disposição Não é fácil Mas nós precisamos ter essa disposição Nós não podemos partir Por fora O mesmo contexto Que ocorreu Em Israel A geração nasceu E eles não sabiam Nenhuma história Do Senhor, de Deus A geração nasceu E eles não conheciam Absolutamente nada Nesta manhã Nós estamos Desafiados A contar Todas as maravilhas Que o Senhor tem feito Em nossas vidas E eu gostaria de finalizar E eu gostaria de finalizar com a música Que eu vi a música Que eu consigo cantar hoje A cada momento A cada momento Andando como embaixador do reino A cada momento Andando como embaixador do reino Ao sentar Ao sentar Ao levantar Ao dormir E ao despertar E andando pelo caminho A alegria A alegria Que nós possamos Aproveitar Todas as oportunidades Todos os momentos Para mostrar o amor do Senhor Para os nossos filhos Que Deus abençoe Vamos no carpete Vamos procurar Obrigado Obrigado. O Senhor tem que falar com os nossos corações. Que nós, como pais, como mães, possamos ter esse compromisso de orar pelos nossos filhos. Nós possamos viver pelo objeto a palavra. E testemunhar. Para que os nossos filhos possam continuar acreditando, confiando, com Deus e com os nossos filhos. Neste momento, vai nos agradecer por que Ele é. Muito obrigado pela decisão que Ele tomou, Senhor, de se recuperar. Fortaleça a sua fé. Concebe, Senhor, a Tua mente, o anseio, o desejo, nas Tuas mãos, para que Ele não possa se desviar. Que possa ser muito experiente, Senhor, nesta etapa, para que Ele consiga, Senhor, permanecer vivo. E testemunhar o Teu nome para outras pessoas que passam por essa mesma dificuldade que Ele sofreu no passado. Eu agradeço, Senhor, pela vida do André Bonair. Muito obrigado por essa séria que tem orado pela Sua família, Senhor, tem buscado a Ti. E tem testemunhado, Pai, o Teu nome para que a Sua família possa estar se desviando a Ti. Nos dê, Senhor, essa mesma dedicação, essa mesma disposição. Se eventualmente, Senhor, aqui, desta manhã, algum pai, alguma mãe, alguma avó, alguma avó, tem passado por um incomplicado, Senhor, com o filho, com o neto, com a neta, que o Senhor possa dar essa melodia, Senhor, para a gente ter o Céu. que este irmão, que este irmã, Senhor, possa confiar com a gente em Ti. Buscar o Céu nome. E nas oportunidades, o Senhor conceder, que eles possam testemunhar o Céu nome. Nós confiamos no poder de transformação que nós entregamos essas vidas no Deus Santo Cuar. Muito obrigado. por tudo que o Senhor tem que ter nossas vidas. Nós te pedimos pelos desafios da tua igreja, nós te pedimos pelo projeto esportivo, nós te pedimos pelos pequenos grupos de pecadores, nós te pedimos pelo nosso Pai, o Senhor, que o Senhor possa abençoar educamente, que nós possamos, o Senhor, continuar vivendo e contando as bênçãos que o Senhor tem derramado para a nossa igreja. São essas bênçãos que te pedem, te pedem, eu te pedi, nós oramos ali. Amém. A igreja pode sentar. Agora, só mais de cinco. As irmãs, o seu infantil, as irmãs, prepararam uma homenagem para os pais e, por esse motivo, nós vamos descer. Acredito que elas já concluíram esse processo. Nós vamos descer e aí depois, agora, se não tem cinco, vinte minutos, dez, vinte e cinco, nós vamos subir e aí, desenhar, ele vai fazer a abertura da escola. Peço que os irmãos não se atrasem. Então, nós vamos descer, vamos participar neste momento e aí, nós vamos retornar aqui, dez e vinte e cinco. Tchau. Obrigado.